Olá, meu nome é Isabela Dolabella, eu sou chefe de cozinha e a convite da Gui Limor, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz negro com alho poró e um salmãozinho grelhado. Não sei se vocês já ouviram falar do salmão unilateral, onde a gente vai fazer só de um ladinho. Hum, fica muito bom! E com manteiga Gui, melhor ainda. Vem comigo! E pra começar o nosso arroz negro, não tem muito segredo, eu vou usar aqui a Gui com alho, pra fazer o meu arroz negro. Ela é deliciosa, gente, hein? Ela é com gostinho de alho, sabe? Muito boa. Eu vou usar aqui uma colherzinha bem farta. Vou deixar fritar esse alho aqui na minha manteiga. Então a manteiga Gui é legal porque ela aguenta altas temperaturas, né? Muito mais do que uma manteiga tradicional ou um azeite. E agora eu vou entrar com cebola. E como esse é um arroz negro com alho poró, eu vou entrar agora com o meu alho poró. Cortadinho aqui em rodelinhas. Então agora que já tá tudo bem douradinho, o alho, a cebola, o alho poró, eu vou entrar com o arroz negro. Vou deixar ele pegar aqui um pouquinho nesse fundinho. Vinho branco. Pra gente trazer aí uma acidez pra essa receita, vai ficar delicioso. E agora eu tenho uma água que eu já deixei ela esquentar, então ela ferveu. Poderia usar também um caldo de legumes, o que vocês quiserem, mas com água super funciona. O que eu preciso? Eu preciso de três vezes o que eu coloquei de arroz. Então se você colocou uma xícara de arroz, você coloca três xícaras de água. E agora eu vou deixar a tampa aqui entreaberta, uns cinquenta minutinhos. Experimenta antes, lembrando sempre de acertar o sal e a pimenta do reino. Então agora eu vou fazer o nosso salmão unilateral. Vou temperar ele com sal e pimenta do reino. A gente vai manter a pele, tá? É importante pra fazer o salmão unilateral, ele tem que ter a pele. Eu vou usar a gui. Eu usei a gui com alho no arroz negro, mas no salmão eu vou usar a gui normal mesmo. Pra fazer esse salmão unilateral, é super importante a gente usar a gui, porque ela aguenta uma temperatura bem mais alta. E aí a gente consegue fazer essa pele super crocante. Eu até brinco que é o bacon do peixe. Fica assim, muito crocante, muito saborosa. Você escuta o creque-creque. Ó, minha manteiga já tá quente aqui. Agora é só esquecer ele aí por uns quatro minutinhos. Desliguei o fogo do meu arroz negro. Vou pegar aqui uma colherzinha de Gimme More. Vou usar a com alho. E vou colocar aqui, que vai dar um brilho e um sabor super diferente aqui no nosso arroz negro. Vale a pena. Coloca, depois me conta. Ó, e tá pronto. A gente vai servir então o salmãozinho aqui, ó, com a pele, que tá bem crocante, bem croque. Risotinho. Se quiser finalizar aí com salsinha, cebolinha, cheiro verde, fiquem à vontade. E bom apetite. Tchau